O que é a tua boca? 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 O que é? 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 Yeah, yeah 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 Yeah It sounds like you're the day O que é isso? 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 É isso? . . . Tchau! Tchau! Veja o que está errado aqui. Tá certo, vamos! Eu prefiro e fixa ele, que para um tempo todo 3 minutos... Eu estava jogando em meu próprio próprio tuning, aparentemente. Essa é uma versão de novo antes de ver de Burrito. Então, no entanto, tchau. Obrigado a todos vocês por vir hoje. Isso vai ser um pouco melhor quando estamos no mesmo tempo. Eu gostei do jazz mesmo. Foi um tipo de discordante jazz que estamos jogando por um segundo. É C-Sharpe, sim, mothafuckas. É o sábado, não é o sábado de todos os corpos. Então, aqui é o take-2. É o sábado, não é o sábado de todos os corpos. É o sábado, não é o sábado de todos os corpos. É o sábado, não é o sábado de todos os corpos. É o sábado, não é o sábado de todos os corpos. É o sábado, não é o sábado de todos os corpos. É o sábado, não é o sábado de todos os corpos. É o sábado, não é o sábado de todos os corpos. É o sábado, não é o sábado de todos os corpos. É o sábado, não é o sábado de todos os corpos. É o sábado de todos os corpos. É o sábado, não é o sábado de todos os corpos. FILE ME, FEEL ME, FEEL ME, THEN FUCK ME UP AGAIN FILE ME, FEEL ME, FEEL ME, THEN FUCK ME UP EMPRIVE 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 I CAN'T BELIEVE IT EMPRIVE I FEEL IT GOING I CAN'T JUST FEEL MY WRONG CHILD I'M SEEING A FEELING EMPRIVE 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 Vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.